Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que não me seguem no Instagram, comece a seguir lá pessoal. Tá aparecendo aqui embaixo, Cleiton com dozena oficial, beleza? Me segue lá no Instagram, me dá essa moral e tamo junto! Pessoal, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Ferro da Jornal da Bezerra esse Honda Civic 2008 é o ano do carro, 1.8 é a motorização do carro. O carro tá muito conservado pelo ano. Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal Cleiton, mostra a Honda no Feirão. Olá minha família, acabamos de encontrar o Feirão e já estamos mostrando primeira mão pra vocês. Dá uma atenção no motor desse carro, família. Muito show de bola! Eu vou mostrar o interior do carro pra que vocês possam ver melhor. Olha lá família, dá uma atenção no interior desse carro. Muito conservado pelo ano! O dono tá me informando aqui, família, que o carro é o único dono, viu? Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no Feirão. O mesmo tem livre, manual, chave, reserva. O carro é topado! Mas o principal é agora, Cleiton. É a pergunta que não quer calar. Qual o valor do carro? Ô irmão, qual o valor do carro? R$ 38.900. R$ 38.900, família. E ele tá com quantos carros rodados? R$ 89.000. R$ 89.000 rodados, família. R$ 38.900, você leva pra casa esse Honda Civic 2008, 1.8, completo de tudo. Eu vou deixar o contato, caso de interesse, fala o que vem pelo canal. É o 9, hein? 9,775. 9,775. 8,940. 8,940. Família, se interessam com esse tipo de carro, é só chamar o ônibus. Tamo junto! Olha lá, pessoal, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Fernando da Jovem Serra, Esse Fiat Palio Celebration 2008 é o ano do carro. 1.0 é a motorização do carro. Pra vocês aí que tem interesse em sempre o carro, vem pedindo no canal. Cleiton, mostra a Fiat Palio no Feirão. Olha lá, família! Acabamos de encontrar no Feirão e já estamos mostrando. Primeira mão pra vocês. 2008 é o ano, 1.0 motorização. Família, o carro tá muito conservado pelo ano. Pra vocês aí que tem interesse em sempre o carro, pedindo no canal. A gente encontrou! Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor. Olha lá, família! Dá uma atenção no interior desse carro. Muito show de bola! Mas o principal é agora, Cleiton. É a pergunta que não quer calar. Qual o valor do carro? 18.600 reais, família. Isso mesmo, 18.600 reais. Você leva pra casa esse Fiat Palio Celebration 2008. 1.0 completo de tudo. Eu vou deixar o contato, caso de interesse. Fala que veio por nós. É o 98729-0148. Se interessou com esse carro, é só chamar o homem. Tamo junto! Olha lá, pessoal, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra. Essa Palio e Candy 2007 é o ano do carro. 1.8 é a motorização do carro. Pra vocês aí que tem interesse em sempre o carro, vem pedindo no canal. Cleiton, mostra a Palio e Candy do Feirão. Olha lá, minha família! Acabamos de encontrar no Feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 2007 é o ano. 1.8 motorização. Ô, milha! Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor. Olha lá! Dá uma atenção no interior desse carro. Pra vocês aí que não tem interesse em sempre o carro, pedindo no canal. A gente encontrou! Mas o principal é agora, Cleiton. É a pergunta que não quer calar. Qual o valor do carro? Ô, gente, qual o valor do carro? 17 mil reais, família! Isso mesmo! 17 mil reais você leva pra casa. Essa Palio e Candy 2007 1.8 completa de tudo. E é da versão adventro, viu, família? Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que vem pelo canal. Se liga no contato do homem. É o 9... 8968... 6842. 2 famílias, se interessou pra esse tipo de carro, é só chamar o homem. Tamo junto! Olha lá, pessoal, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão do João da Biserra. Esse Voyage 2009 é o ano do carro. 1.0 motorização. Pra vocês aí que não tem interesse em sempre o carro, me pedindo no canal. Cleiton, eu quero ver carro, família. Quero ver carro espaçoso. Olha lá, minha família! Acabamos de encontrar no Feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 2009 é o ano. 1.0 motorização. Família, dá uma atenção no interior desse carro. Pra vocês aí que não tem interesse em sempre o carro, pedindo no canal. A gente encontrou! Mas o principal é agora, Cleiton. Qual o KM do carro? 150 mil. É o KM, família. Dá uma atenção no interior desse carro. Muito show de bola! Mas o principal é agora, Cleiton. É a pergunta que não quer calar. Qual o valor do carro? Ô, irmão! Qual o valor do carro? Olha lá, família! 18.800 reais. É isso mesmo! 18.800 reais. Você leva pra casa esse Voyage 2009. 1.0. Completo de tudo! Eu vou deixar o contato, caso de interesse. Fala que vem pelo canal. É o 9. 9.5005. 7.680. 7.680. Família, se interessou por esse tipo de carro, é só chamar o nome. Tamo junto! Olha lá, pessoal, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Fernando Anjo na Miserra. Esse Peugeot Passion. 2010 é o ano do carro. 1.4 motorização. Pra vocês aí que tem interesse em sempre o carro, vem pedindo no canal. Cleiton, mostra o Peugeot no Feirão. Olha lá, minha família! Família, acabamos de encontrar o Feirão e já estamos mostrando a primeira mão pra vocês. 2010 é o ano 1.4 motorização. Família, dá uma atenção no interior desse carro. Pra vocês aí que tem interesse em sempre o carro, vem no canal. A gente encontrou 161 mil. É o KM do carro, viu, família? Mas o principal é agora, Cleiton. É a pergunta que não quer calar. Qual o valor do carro? Olha lá, família! 15.900 reais, família! Isso mesmo! 15.900 reais! Você leva pra casa esse Peugeot Passion 2010. 1.4, completo de tudo! Eu vou deixar o contato, caso de interesse. Fala que veio por nós! É o 98629-3228. Se interessou com esse tipo de carro, é só chamar o homem! Tamo junto! Olá, família! Que satisfação! Acabamos de encontrar aqui, ó! Mais inscritos no canal, nosso ativo de plato. Lá de São Lourenço. Chegou aqui no Ferro da Jornal Bezerra pra nos dar essa moral. Gilmar, muito obrigado! Tamo junto! E vamos, que vamos! Vamos dar um abraço pra alguém, pra filha, pra todo mundo e bem! Deixa eu te dar o like, pra compartilhar o canal do nosso vídeo aqui. Tamo junto! Bora lá, pessoal! Que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Ferro da Jornal Bezerra, essa Fiat Ideia 2008 é o ano do carro. 1.4, motorização. Pra vocês aí que tem interesse em se ter carro e entendido no canal, Cleiton, mostra a Fiat Ideia no Ferro da Jornal Bezerra. Olha lá, minha família! Acabamos de encontrar no Ferro da Jornal Bezerra e já estão mostrando. Primeira mão pra vocês! 2008 é o ano, 1.8, motorização. Ô, menina! O carro tá muito conservado pelo ano! Pra vocês aí que tem interesse em se ter carro e entendido no canal, acabamos de encontrar no Ferro da Jornal Bezerra. Dá uma atenção no interior desse carro! Pra vocês aí que tem interesse em se ter carro e entendido no canal, a gente encontrou! Mas o principal é agora, Cleiton, é a pergunta que não quer calar. Qual o valor do carro? R$16.900,00, família! Isso mesmo! R$16.900,00 você leva pra casa essa Fiat Ideia 2008. 1.4, completa de tudo! Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que vem pelo canal! É o 986293228! Se interessou pra esse tipo de carro, é só chamar o homem! Tamo junto! Olha lá, pessoal, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Ferro da Jornal Bezerra, esse Fusca 76 é o ano do carro! R$1.300,00 é a motorização do carro! Pra vocês aí que tem interesse em se ter carro, vem tudo no canal, Cleiton, mostra a Fusca no Ferro da Jornal Bezerra! Acabamos de encontrar no Ferro da Jornal Bezerra, e já estamos mostrando a primeira mão pra vocês! 76 é o ano, R$1.300,00 é a motorização! Família, eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor! Olha lá, dá uma atenção no interior desse carro! Pra vocês aí que tem interesse em se ter carro, pedindo no canal, a gente encontrou! Mas o principal é agora, Cleiton! É a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? R$6.900,00, família! Isso mesmo, R$6.900,00, você leva pra casa esse Fusca 76, R$1.300,00 de motorização! Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que vem pelo canal! É o 98445-9384! Se interessou pra esse carro, é só chamar o homem! Tamo junto! Olha lá, pessoal, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra, esse Fiat Palio, ano 2000, 1.0 de motorização! Pra vocês aí que tem interesse em se ter carro, vem pedindo no canal, Cleiton! Mostra a Fiat Palio conservado no Feirão! Olha lá, família! Acabamos de encontrar no Feirão, e já estamos mostrando! Primeira mão pra vocês! 2000 é o ano, 1.0 motorização! O carro tá muito conservado pelo ano, viu, família? Mas o principal é agora, Cleiton! É a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? 10.000 reais, minha comida! Isso mesmo, 10.000 reais! Você leva pra casa esse Fiat Palio, 2.000 ano, 1.0 de motorização! Ô, mira, queria muito mostrar o interior desse carro, mas não dá! O carro tá travado, o carro tá fechado! Ainda bem que ele tá com todas as informações aqui, pra que eu possa estar mostrando pra vocês! Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que vem pelo canal! Olá, família! Vou deixar o contato, é o 98411 9560! Se interessou pra esse tipo de carro, é só chamar o homem! Tamo junto! Olha lá, pessoal, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jornal da Miserra, esse Renault Clio! 2002 é o ano do carro, 1.0 motorização! Pra vocês aí que tem interesse, esse tipo de carro, me pedindo no canal, Cleiton, mostra carro no precinho no Feirão! Olá, família! Acabamos de encontrar o Feirão, e já estamos mostrando! Primeira mão pra vocês! 2002 é o ano, 1.0 motorização! Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor! Olá, família! Dá uma atenção no interior desse carro! Pra vocês aí que pediu! A gente encontrou! Quase o principal e agora, Cleiton! É a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? Ô, irmão! Qual o valor do carro? Sete mil e quinhentos reais, família! Isso mesmo! Sete mil e quinhentos reais! Você leva pra casa esse Renault Clio 2002, 1.0, completo de tudo! Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que veio por nós! É o nove, hein? É o 9849... 9849... 3236! Família, se interessou o princípio de carro, é só chamar o homem! Tamo junto! Fala, pessoal, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jornal Bezerra, esse gol! 2002 é o ano do carro, 1.0 motorização! Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal! Cleiton, eu quero ver gol no precinho! Olá, família! Acabamos de encontrar no Feirão, e já estamos mostrando! Primeira mão pra vocês! 2002 é o ano, 1.0 motorização! Mas, Cleiton, qual o valor do carro? Família, três mil e quinhentos reais, família! Isso mesmo, três mil e quinhentos reais, você leva pra casa esse gol, 2002, 1.0! Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, falar que vem pelo canal! É o 9... 9233... 9-924! Família, se interessou no precinho de carro, é só chamar o homem! Tamo junto! Olá, minha família! Que satisfação! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jornal Bezerra, mais um inscrito do canal, nosso amigo Rafael, lá de piedade, chegou aqui no Feirão da Jornal Bezerra pra nos dar moral! Rafael, muito obrigado de coração! Tamo junto! Tamo junto, irmão! Quer mandar um abraço pra alguém? Não, só pra você ver, meu irmão! Muita felicidade aí no canal! Muito obrigado, Rafael! Viva um pouquinho, galera! Olha lá, pessoal, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jornal Bezerra, esse Renault Clio 2005 é o ano do carro, 1.0 motorização! Pra vocês aí que interessam esse tipo de carro, vem pelo canal Leiton, mostra a Renault Clio no Feirão! Olá, família! Acabamos de encontrar no Feirão e já estão mostrando a primeira mão pra vocês! 2005 é o ano, 1.0 motorização! Família, dá uma atenção no interior desse carro! Pra vocês aí que interessam esse tipo de carro, seguindo no canal, a gente encontrou! Mas o principal é agora, Cleiton! É a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? 12.500 reais, família! Isso mesmo, 12.500 reais! Você leva pra casa esse Renault Clio 2005, 1.0, completo de tudo! Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que veio por nós! É o 98440-5488! Se interessou com esse tipo de carro, é só chamar o homem! Tamo junto! Olha lá, pessoal, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jornal da Serra, esse Celta 2011 é o ano do carro! 1.0 motorização! Pra vocês aí que interessam esse tipo de carro, vem pedindo no canal, Leiton, mostra a Celta no Feirão da Jornal da Serra! Olá, minha família! Família, acabamos de encontrar no Feirão e já estamos mostrando primeira mão pra vocês! 2011 é o ano 1.0 motorização! Família, dá uma atenção no interior desse carro! Pra vocês aí que vêm no Instagram, lá no direct, Cleiton, cadê o Celta do Feirão? Olá, família! Acabamos de encontrar e já estamos por aqui, família! Representando pra vocês! 94 mil é o KM do carro, viu? Pra vocês aí que têm interesse nesse tipo de carro, pediu no canal? A gente encontrou! Mas o principal é agora, Cleiton! É a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? 21 mil! 21 mil reais, família! Isso mesmo! 21 mil reais! Você leva pra casa esse Celta 2011 1.0, completo de tudo! Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que veio por nós! É o 91895138! Se interessou por esse tipo de carro, é só chamar o homem! Tamo junto! Fala, minha família! Que satisfação! Acabamos de encontrar aqui, ó, mais inscritos do canal, nosso amigo Mário! É o Marão, né? É o Marão! O famoso Marão lá da Bahia, família! É longe, viu? Mas chegou aqui no Feirão da Juna Bezerra pra nos dar essa moral! Assiste de verdade o canal! De verdade! Olha lá, família! Isso não tem preço! Tamo junto, Marão! E vamos que vamos! Estou assistindo esse vídeo por aqui! Quem gostou do vídeo, deixa o like! Quem é novo e está chegando agora no canal, já se inscreve pra nos representar! Família, estamos aqui, ó, todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal! Tamo junto! Valeu! É nóis! Tchau, 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 tchau!